Os Gêmeos, Os Gigantes Olá, tudo bem? Em nossa última aula conhecemos um pouco da vida e da arte dos gêmeos. Seu grafite e sua arte muito valorizada pelo mundo afora. Uma arte bem gigantesca, lembra? A fachada de prédios. E hoje nós vamos fazer uma viagem até Vancouver, no Canadá. Me acompanhe nessa viagem. Lá nessa cidade no Canadá, os nossos artistas brasileiros e gêmeos foram convidados para fazer uma arte em cílios de uma indústria. Vamos ver como é que ficou essa arte? Olhem só. E os nomes são Giants. Em português, gigantes. Essas obras foram feitas no ano de 2014 e até hoje estão lá. Que belíssima! Então vamos ocupar como ficou feitas no vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal. O que você achou dessa aula? Gostou? Então vamos pensar e observá-la com mais detalhes. Primeiro vamos a uma questão. Quantos gigantes há na obra dos gêmeos? Olhem com atenção. É difícil de encontrar essa resposta, né? Vamos a outra questão, então? O corpo dos gigantes tem só uma cor? Como foram pintados? Interessante, né? Uma ideia super legal. Uma arte super bonita dos gêmeos. Giants, que ficam em Vancouver no Canadá. Mais uma questão, então. Como são as roupas dos gigantes? Tem algum detalhe? Conseguiu perceber? E agora, uma última questão sobre a arte. Os gigantes são iguais na frente e atrás? Lembra? Um lado fica virado para a terra e outro para o mundo. Tranquilo, então? Então, vamos fazer a nossa arte. E será o quê? Utilizarmos materiais alternativos para criarmos os nossos gigantes. Então vamos ver quais materiais vamos precisar? Anote aí, então, os materiais para iniciar na nossa arte. Serão necessários seis rolos de papelão. Sabe esse rolo que você encontra bem no meio do papel toalha, do papel higiênico, do papel filme ou dos jorninhos de saquinhos plásticos? Precisamos de seis unidades. Importante que eles sejam do mesmo tamanho. Depois vamos usar tinta guache, pincel, jornal ou papel toalha para forrar e a gente não fazer nenhuma sujeirinha por aí. Certo? E cola também. Pega os materiais e vamos ao nosso passo a passo. Então, primeiro, com os materiais em mão, vamos colar os seis rolinhos de papelão um ao lado do outro. Cole aí, deixa secar. E depois de deixar secar, vamos ao passo seguinte, que é colorir os corpos dos gigantes com tinta guache, seguindo a ideia dos gêmeos. Lembra como já conversamos? Cada corpo tem três cores. Vamos colorir, então. Depois de secar, vamos iniciar o detalhamento com as texturas e detalhes das roupas e acessórias. E, finalmente, podemos dar atenção ao rosto, cabelos e detalhes da cabeça dos gigantes. Boa arte e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.